Inclusive, falando de saúde, vamos falar de algo muito legal agora, Aline Brito, que é maçoterapeuta. Seja bem-vinda ao Banco de Mulher. A gente que agradece a presença. Obrigada. Peraí, conheça essa modelo, eu acho, hein? Ele, Eliane, que é personal organizer, tá sempre aqui com a gente também. Hoje ela veio de modelo, né? Veio ser nossa modelo aqui. Você sofre de enxaqueca, de algum... Sofre, olha só. Então, começando, gente, a gente vai falar nesse bloco sobre a Top Face, que é uma massagem que vai trazer inúmeros benefícios. O alívio da enxaqueca é só um deles, Aline? Não, tem vários benefícios, Samara. Ele produz um efeito lifting, ele reduz papada. Preciso. Ele reduz também a bochecha. Olha, que legal. Tem até uma foto aqui, vamos ver ali pra comentar com o pessoal. Olha lá, ó, melhora o desempenho aí atlético, melhora casos de depressão, melhora também dores nas costas, prisão de ventre. Olha, que legal. Tem também aqui as dores do pescoço, reduz também a pressão alta. Enfim, o estresse. Só tem benefícios essa massagem aqui no rosto que a gente vai fazer, né? Tá emocionada? É? A Elie tá aqui, gente, tô enchendo o saco dela. Bom, vamos lá. Me fala, primeiro, qualquer pessoa pode fazer, como que é? Sim, qualquer pessoa pode fazer, tá? Desde criança até idosos. Olha só, mas... A gestante também. É, isso que eu ia perguntar, porque às vezes gestante tem muitas restrições, né? Então, nesse caso, gestante pode fazer. Pode. Também, né? Pode. E o que é mais legal lembrar, que tem que procurar um profissional, gente. A Elie é massoterapeuta, né? Então, não é assim que você vai ver aqui e vai fazer em casa por conta própria, não, né? Verdade. É muito bom lembrar disso. Muito bom. Pessoal que tá na live, você que tá em casa, nosso WhatsApp tá aberto pra você, pra você fazer aqui as suas perguntas, tá? Dá pra gente demonstrar um pouquinho como que é feito? Como que é, então? A gente começa aqui, tá? Porque assim, ela é uma massagem facial, porém ela abrange do tórax pra cima. Legal. Então, assim, a gente começa abrindo o tórax da paciente, né? A paciente com depressão, com ansiedade. Olha... É maravilhoso receber a massagem no tórax. É pra respirar, né? Isso, ela vai receber, então ela vai sentir o alívio, né? Na respiração. Aqui, a gente costuma colocar as mãos nos músculos, né? Onde eles tendem a tensionar. Olha! Então, aqui, pra quem tem bruxismo, é muito boa essa massagem. Porque as pessoas rangem tanto os dentes a ponto de desgastar, né? É, e também, às vezes, eu já tive bruxismo, às vezes fica até assim, parece que deu cãibra, sabe? Porque aquela dor muscular aqui. É porque a gente, né, com a massagem, a gente consegue relaxar aqui o masseter, né? Que é muito bom pra quem tem, assim, mesmo o bruxismo nessa massagem. Então, a gente vai fazendo aí a massagem, pegando os pontos, né? Olha! Pra poder aliviar. E, Aline, deixa eu te perguntar um negócio. A gente vai falar assim também, né? Não é milagre, gente, que você tá sentindo isso, aquilo, você vai amanhã até sem nada, né? Quantas sessões, assim, são necessárias pra gente começar a ver um resultado ou a partir da primeira eu já vejo o resultado? A primeira a gente já consegue notar a diferença, tá? Muito bom. Mas a gente fala assim, tudo é a longo prazo. É, e é um tratamento, né? É um tratamento. Então, tem que ser aí contínuo. Isso, é igual uma rotina, né? Uma consulta médica. Você tem ali os dias certinhos pra você estar indo na sua consulta. E aqui é a mesma coisa. Perfeito. E quanto tempo demora uma sessão? Uma hora, sessão. Uma hora. Então, é bom o pessoal saber, né? Já pra reserva. Preciso, Andressa! Aline, você não quer vir aqui na Band fazer aqui, não? Todo mundo aqui, ó, relaxar, né? A gente pode combinar, né? Porque, olha só, a gente tirar uma horinha do seu dia pra você se cuidar. Porque quando a gente fala aí do universo feminino também, não só o universo feminino, mas assim, esse olhar pra dentro, né? O autocuidado. Essa é uma maneira de autocuidado. É uma maneira de autocuidado, né? É prevenção, né? É prevenção de doença, é longevidade, é saúde. A gente tem que quebrar o tabu de que a massagem é luxo. Verdade, boa. Ela não é luxo, né? Gostei, não é luxo. É qualidade de vida. Assim como terapia também, né? O pessoal fala, não é terapia. Não, gente, é necessidade. Principalmente nesse mundo que a gente vive, né? Nesse caos que a gente tá vivendo. Ansiedade, estresse, né? A gente tirar aí. E assim, ai, de repente eu não tô com nenhuma patologia, eu não tô com nenhum problema. Assim, eu quero só pra relaxar. Essa massagem serve também? Serve, essa massagem serve. E você falou aí o negócio do lifting, né? Que essa massagem ajuda. O que seria esse lifting? Pra que que serve? Ele puxa, né? Assim, ele faz a rejuvenescimento facial. Ai, que legal. Então a gente pode fazer com a mão, depois a gente pode finalizar com as pedrinhas ou com as pindas chinesas, né? Que depois a gente pode, né? Uma outra oportunidade tá falando. E é muito legal essa massagem. Eu tenho até uma perguntinha aqui, que já que você tocou nesse ponto, acho que vai dar certo aqui, que eu não sei o que é. Uma telespectadora falou assim, eu adoro fazer massagem noturna com o rolo de jade. O que que é rolo de jade? O rolo de jade é uma pedrinha, né? É um massageador, né? Ah, entendi. Passa, é muito bom mesmo. É bom? Vale a pena? Vale a pena. Ah, legal. Porque às vezes a gente tá ali, mas vou passar meus cuidados diários, vou passar meus cremes, vou passar o rolinho de jade. Isso é muito bom. Nem eu sabia o que era rolinho de jade. Ah, eu já tava achando que era jade picom já. Falei, a jade picom lançou um rolinho agora? Não, gente, jade é a pedrinha. Olha, a gente falou aqui, ele tudo bem aí com você? Gostou da massagem? Já fez essa massagem alguma vez? É bom mesmo? Bom mesmo. Arrasou. Olha, a gente falou nesse bloco sobre a massagem na face, que tem vários benefícios, inclusive pra enxaqueca. Sim. Né, pessoal que sofre de enxaqueca. Na verdade, gente, eu tenho crise de enxaqueca e a Aline me viu no Instagram sofrendo, ela falou assim, Samara, faz essa massagem. Ainda não fiz, mas vou fazer, viu? No próximo bloco, nós vamos falar de reflexologia, né? Sim. Que é a parte dos pés. Massagem nos pés. Que eu achei incrível. E você conta tudo pra gente depois do intervalo. Último bloco já, passou rápido demais, igual o ano. Eu acho que tá voando, Aline, e você? Tá. Tá voando dia 9 já, né? Bastante. Olha, no bloco anterior, nós falamos da Top Face, uma massagem que traz inúmeros benefícios pro rosto. Vamos recordar os benefícios. Fala aí pra mim. Melhor enxaqueca. Melhor enxaqueca. Lift imediato. Melhor apapada aqui também. Apapadinha. Redução de bochecha. Bruxismo. Bruxismo. Pra quem tem bruxismo também. Olha quantos benefícios. A gente relaxa a musculatura. É muito interessante essa questão ali de que o nosso... Ah lá, a gente tá relembrando ali os benefícios, né? É o nosso corpo, os pontos que tem no nosso corpo. Às vezes a gente fica tão preocupado em tomar medicamentos, né? E enfim, até a gente tava brincando nos bastidores. Ah, eu sou hipocondríaca, não sei o quê, tal. Mas o nosso corpo tá aqui. E os nossos pés, eu achei isso incrível. Os nossos pés têm pontos que podem também ajudar na nossa saúde? Sim, temos vários pontos nos pés. Explica pra gente o que é essa reflexologia podal. Então, a reflexologia, ela é a terapia, né? Feita na planta dos pés. Deixa eu ver. Alivia dores, bem-estar físico e mental, estímulo do sistema imunológico, melhora circulação sanguínea, reduz edemas, reduz os sintomas da TPM. Amei, que eu sofro muito com a TPM. Problemas digestivos, intestino preso, ansiedade e depressão. Esse da TPM me ganhou. Eu sofro muito. É, acho que toda mulher, né? É. Sofre, né? É. Mas todos esses benefícios, né? E mais um pouco, produz essa massagem. Que legal. Vamos mostrar, então, como que é feito. Ai, que pezinho bonitinho, Eli. Pezinho de princesa. Então, aqui, né? Nós temos toda a parte, né? Essa parte aqui da cabeça. Sim. Tudo que abrange a parte da cabeça tá nessa parte dos pés, né? Nós temos aqui a parte do peito, pra quem tem aí um peito xiano, pneumonia. Que interessante. Pode fazer, né? Aqui, do lado, aqui, ó. Olha lá os pontos. A gente tá mostrando pro pessoal. É a parte da coluna. Olha. Aqui nós temos o ciático. Aqui a parte do intestino. Então, todos os pontos do corpo estão aqui nos pés. É incrível. Todos os pontos do nosso corpo estão nos pés. Olha que incrível. E também não é assim, né? Não é milagroso, né? Eu vou apertar aqui e parou. Não, gente, a gente tá falando de um tratamento, né? A gente tá falando aí de uma massagem. E essa sessão aí dos pés, todo mundo pode fazer também? Tem alguma outra indicação? Não, não. Todos podem tá recebendo a massagem nos pés, né? Inclusive crianças? Inclusive crianças. Olha, olha essa fotinho aqui. Na hora que a Aline me mandou, eu falei, eu não tô acreditando, não. Que até crianças podem fazer esse tratamento. Olha lá. Deixa o bebezinho, né? A gente faz a chantala em bebês. Que legal. Deixa eu ver aqui, ó. Então, a criança pode receber. Parece um pãozinho esse pé, parece uma bisnaguinha. Então, olha, peito, deixa eu ver o que mais ali. Pelve, ajuda em tudo também. Isso. E nesse caso, as mamães podem fazer em casa? Podem, pode estar fazendo, né? Inclusive a gente recebe lá, né, no meu espaço. Mães, né? A gente ensina, depois a mãe continua fazendo em casa. Olha, muito bacana. Mais alguma coisa a acrescentar, mostrar aí pro pessoal? Recado dado? Não, não, tá. Tudo certo, né? Então, a gente quis mostrar hoje pra você os benefícios. Tanto da reflexologia podal, tanto da massagem facial. Eli, gostou? Ai, uma delícia. Deu pra descansar um pouquinho? Recomenda. A Eli recomenda. E eu vou lá fazer também pra recomendar pro pessoal. Aline, muito obrigada. Passar, deixar sua rede social aí pro pessoal, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Mais algum recadinho? Não, não. O pessoal, né, que precisar, né, pode contar com a gente, né? A gente sabe que as pessoas hoje ainda estão na depressão, né? A ansiedade, né? Que é a doença do... É, a gente até falou essa semana, a gente tá em pleno janeiro branco, né? A gente tá aí, janeiro branco, que é a campanha em prol da saúde mental, né? A gente fala que equilíbrio é tudo. E assim como a gente disse agora há pouco, a gente fica tão às vezes assim, né, focada em remédios, medicamentos, a medicina aqui natural, enfim, massagens, óleos essenciais. Você trabalha com óleos essenciais? Sim, eu trabalho de ter massagem terapêutica, tem outros tipos de massagem, a gente olha, a gente usa, né, os óleos essenciais. É, então, tem tudo isso, o nosso corpo tá aqui pra gente ter esse autocuidado, a gente olhar pra dentro, né? Então, isso que eu quis, na verdade, isso que eu mais queria falar aqui hoje, sobre o autocuidado, né, e sobre a gente dar esse olhar também pro nosso corpo. Inclusive, ali, em contrapartida, o corpo grita também, o corpo dá sinais de que algo não tá bom, né? Dá, dá sim, né, o corpo, ele reage, né, a gente vê quando o corpo tá inflamado, né, a pessoa tem, né, essas dores de cabeça, né? É, o nosso organismo gritando, mas olha, adorei essa dica, obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite. A gente que agradece.